Música Bom dia família, mais um vídeo pro canal Comédia Livre, rapaziada E você que já tá chegando aí galera, gratidão a todos vocês aí galera Né, muito like pra nós aí no canal, viu E é isso aí, vamos dar um salve aí pra o meu amigo Jardel, né Do Assombração Obscura Pioí É, a todos aí do Virou Comédia E é isso aí galera, vamos que vamos, rapaziada É muito feliz mesmo, muito grato aí galera Por você tá interagindo aí, juntamente com a gente aí no canal E é isso aí galera, vamos que vamos rapaziada Só felicidade, né Só muito feliz, né Muita gratidão aí E é isso aí, o vídeo de hoje É só agradecer mais ainda a vocês ainda, né Que eu não posso esquecer de agradecer, né A todos os inscritos aí do canal Você que tá chegando, seja bem-vindo aqui vocês Se vocês tão gostando das comédias do Joãozinho aí, né Rapaziada Fique muito feliz, tá mostrando pra vocês aí As comédias, né Com a mostradinho Hummm A mostradinho, né Eu vou logo fazer sua pra sair É isso aí rapaziada, vamos que vamos Ó galera, mostrar pra vocês aqui Ó rapaziada Já tá instalado aqui rapaziada Agora o cimento já tá comprado, né E a gente vai Né Dar enchimento aqui, né A gente dá continuidade aqui galera Do nosso muro aqui, né É E é isso aí Vamos ajudar aí os meus encomédia aí Ficou muito feliz mesmo, né Muito grato Aqui também tá outro Já rapaziada Feito, né Eu fiz duas peças, né Aí quando terminar de fazer O enchimento aqui Que a massa, o concreto secar Eu vou tá tirando E adiantando pra lá E é isso aí Vamos que vamos, né Vamos aí na fé E Fico muito feliz mesmo Né galera Muito feliz mesmo Felizão aí O canal cada vez mais só desenvolvendo E é isso aí É o vídeo de hoje Ó rapaziada Só trabalho aqui galera Aqui ó A gente Trabalha Ó Olha Entendeu Ter que tirar esse pé de árvore aqui ó Que tava no muro do vizinho Já falei pra vocês aí no shot aí Acho que vocês já viram E tem uns que já viram Olha Aí aqui galera Vou deixar secar pra queimar lá Olha aí ó Galera ó A altura lá que o jãozinho comédia Subiu pra poder cortar Que tava ali ó Quebrando ali o muro ali, né E é isso aí Vamos que vamos rapaziada E cada vez mais Né Muito grato Muito feliz Um salve aí pro Mauron Mairon Né Pro Mairon na furta ali A volta aí Que sempre vem comentando Nosso canal E é isso aí Tamo junto misturado E é show papai É o vídeo de hoje aí E vamos que vamos galera Vamos ajudar aí Rapaziada Que nós precisamos Né Acabar de subir esse muro aí E é isso aí galera Né Tem aquele ditado Quem tem sonho Não pode parar viu Se você tem um sonho Não para não Porque senão você não Não chega A meta do seu sonho Né E é isso aí E outra coisa Chegou também no seu sonho Não é porque você chegou No seu sonho Que você tem que parar não É que você tem que dar Mais motivação Pra você continuar Nessa caminhada Tome junto Misturado E é o vídeo de hoje Chama papai Só agradecimento Não termino nada mais Aqui não agradecer Primeiramente a Deus E a todos vocês Nossos fãs aí Que tá Interagindo juntamente Com o Jones Em Comédia E é isso aí Vamos que vamos galera Pra o canal Ficar melhor ainda Rapaziada Vamos chegar de like Pra gente tá mostrando Mais conteúdo melhor Pra vocês aí Gratidão Chama papai Que diabo é isso Não vou logo fazer Sua passagem Era uma vez Uma mostradinha Ele vai aparecer Andar com a fim da peste Ele não vai nem fazer pauta Caraca Hum Que audácia E na minha presença Meu Deus Adoço Adoço Amor Crato Vamos lá Fazer sua passagem Ah Adoço 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 O que é isso?